Como é esse projeto de cidade inteligente que está sendo desenvolvido aqui em Porto Alegre? Bom, os projetos de cidade inteligente, antes de mais nada, ele não é simplesmente você olhar para a cidade e enxergar a tecnologia. É sim você olhar para a cidade e imaginar a cidade que você quer, a cidade que tem mais benefícios, que traz mais facilidades para o cidadão que mora nela. Então, a cidade inteligente, ela vem baseado numa camada superior à cidade digital. A gente tinha, nos anos anteriores, nos anos passados, uma cidade que era administrada de forma analítica. Era papel, caneta, ficha. Lá nos anos 90, houve a revolução da informática, os computadores pessoais, se montaram redes de computadores, se montaram sistemas, softwares que auxiliaram no processo. E agora a gente está botando uma terceira camada em cima dessa camada digital, que é justamente uma camada de inteligência. Onde a gente põe ferramentas, sensores, que auxiliam a organizar a cidade, a melhorar questões de trânsito, de segurança, de saúde. Então, aí você tem a tecnologia a serviço do cidadão em cada uma dessas áreas. Na saúde, no trânsito, na segurança, melhorando a vida das pessoas. Você pode dar um exemplo prático para a gente do que já está em operação? Claro. Nós temos em Porto Alegre uma Infovia, que é uma rede de fibras óticas, que tem mais de 900 quilômetros enterrados pela cidade. E que permite que a gente tenha uma série de ferramentas que auxiliam no processo de gerenciamento da cidade. Vou dar um exemplo. Nós conseguimos, nas grandes avenidas, ter laços indutivos que podem medir o fluxo de veículos. Então, a gente tem controlado quando tem mais trânsito, quando tem menos trânsito, alterando automaticamente os tempos dos semáforos e melhorando daí a vida de quem está voltando para casa às 18h, às 18h30 e está em uma avenida principal. Esse tempo de semáforo muda para que consiga fluir melhor o trânsito para as pessoas voltarem para casa. Um outro exemplo que eu posso dar é a questão da tecnologia aplicada à saúde, por exemplo. Muito mais do que simplesmente você informatizar os postos de saúde, os hospitais, você tem que dispor ferramentas para que criem novos processos, criem novos elementos para atender o cidadão de uma maneira melhor. Eu vou te citar dois exemplos. Um deles já é consolidado em Porto Alegre já há mais de quatro anos, que é o Telemedicina. Nós, em Porto Alegre, a gente tinha um problema muito grave que as mulheres grávidas, quando estavam nos postos de periferia, elas recebiam a prescrição para fazer um exame pré-natal, mas para fazer esse exame elas tinham que vir até o centro da cidade, no Hospital Reverência, que era onde tinha esses equipamentos. Nós tínhamos 70% das mulheres que não faziam o exame. Então, de cada 10, 7 não faziam das que foram receitadas em periferia. Não se sabe bem por quê. Se é porque não tinha onde deixar os outros filhos, se é porque não podia pagar o deslocamento público, se é porque não podia perder um dia de trabalho. Então, nós conseguimos, através dessa rede de fibras óticas, levar o exame de maneira virtual lá para o posto, perto da casa dela. Então, o médico especialista continua no hospital e o médico residente, acompanhado desse especialista online, no qual ele enxerga o aparelho, enxerga a mão do médico, faz uma audioconferência em tempo real com o médico, orienta ele e faz o exame e dá o diagnóstico para ela lá no posto de saúde, perto da casa dela. Isso é muito legal, porque além de deixar de ser um incômodo ela fazer esse exame, ela passa a levar o marido, passa a levar a família, para quando vai, por exemplo, descobrir o sexo da criança. Então, familiarizou o exame e nós invertemos o indicador, agora são só 30% que não fazem exame e a gente está reduzindo cada vez mais esse indicador, porque o exame está próximo da casa dela, isso graças à tecnologia. Como é o acesso do cidadão que vive em Porto Alegre ou que visita a cidade, o acesso wireless na cidade, isso já está disponível? Então, nós temos um projeto muito legal, pioneiro nas cidades brasileiras, que é o ProSempa Livre e Gratuito. A gente tem hotspots, em cima dessa estrutura toda de fibra, nessa nossa estrutura de rede, nós temos hotspots localizados nos principais pontos públicos de Porto Alegre. Então, as principais praças, os principais prédios públicos, o mercado público, o parcão, a redenção, os pontos turísticos aqui de Porto Alegre, a usina do gasômetro, nós temos um sistema de internet livre e gratuito no qual você não precisa nem se cadastrar. Você vai simplesmente abrir seu smartphone, abrir seu tablet, abrir seu notebook e vai conseguir acessar a internet de alta velocidade, simplesmente clicando em cima do rádio e já sai navegando.